Estamos passando por tempos difíceis, nós como cristãos somos chamados a carregar a nossa cruz, porque ser discípulo de Jesus é levar a cruz, não percamos de vista a nossa clareza, não percamos de vista a páscoa do Senhor. Tudo isso, todas essas realidades, elas chegam com grande doação ao nosso coração, à nossa vida, e muitas vezes atrapalham a nossa visão. São Luís de Monforte, no seu livro Amigos da Cruz, ele nos diz que nós devemos tomar a nossa cruz, seja homem ou mulher. Tome com alegria, abrace com a dor e carregue com gargadia a própria cruz, mas a sua e não a de outra. Tome a sua cruz, ou seja, aquela cruz que a minha sabedoria determinou para ele, em número, peso e medida. A sua, aquela que eu pedi para com ele, em minhas próprias mãos e com grande decisão, respeitando as quatro dimensões, espessura, combineio, largura e profundidade. A sua cruz, a sua cruz, ou seja, aquela que eu mesmo, com amor infinito, cortei daquela mesma cruz que levei ao Calvário. A sua cruz que é composta na sua espessura, pelas perdas de bens, humilhações, desprezos, dores, doenças e provações espirituais. Que a cada dia até a morte, a minha providência lhe vai reservando. A sua cruz, que o seu cumprimento é composta por determinado perigo, de dia ou de meses, em que se verá aniquilado pela calúnia, ou imobilizado em cima de uma cama, ou reduzido ao estado de pedinte, ou tomado por tentações, aridez, abandono ou outras mortificações da ordem espiritual. A sua cruz que, na sua largura, é composta por um conjunto de circunstâncias muito puras e amargas, por parte dos amigos, familiares e parentes. A sua cruz que, na sua profundidade, é composta pelas mais recônditas provações com que o porém é o próprio. E sei que ele possa encontrar conforto nas criaturas, que, além do mais, até lhe virarão as costas, e, tal como eu, falamos com ele. Tome só a luz e não deverá arrastá-la, sacudi-la, reduzi-la ou escondê-la. Pelo contrário, leve a bem-erguida nas suas mãos, sem impaciência nem azeduna, sem murmurações ou queixumes de propósito, sem expedientes ou subterfúgios para se procurar um natural. Enfim, sem qualquer vergonha ou respeito humano. Tome só a cruz. Põe a luz na sua fronte, repetindo com São Paulo. Deus me livre de me gloriar, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque-a acima das próprias costas, tal como fez Jesus Cristo, a fim de que a cruz se torne a arma das suas conquistas e no centro do seu império. Coloque-a com amor no seu próprio coração, para transformá-la numa achote ardente, que arda dia e noite, no mais fruto amor de Deus, sem consumar-se. Tome só a cruz. Na verdade, nada é tão necessário, nada é tão útil e doce, nada é tão glorioso quanto o padecer por Jesus Cristo. São dois de bom pote, nesse trecho. Nos mostra que a cruz é o caminho cristão, que cada um de nós devemos carregar a nossa cruz com amor, com fé e que é a cruz que há de passar, de ser o caminho pela nossa salvação. Jesus Cristo é a salvação, mas a cruz é o meio. Amado, tome a sua cruz. Se ficar em casa para você é uma cruz, faça isso com amor a Deus, amor ao seu próximo e amor a você. Se esse momento é um momento de ansiedade, coloque isso junto à cruz do Senhor. Se é um momento onde tem desencadeado depressão, medo, angústia, coloquemos juntos à cruz do Cristo, porque a cruz do Senhor é o caminho para a nossa salvação.